Céu, cruz e souza. Há um céu para o espírito que luta, no oceano dos prantos salvadores. Céu repleto de vida e de fulgores, de coroa, de luz, a alma impoluta. Céu repleto de vida. Há um céu para o espírito que luta, no oceano dos prantos salvadores. Céu repleto de vida e de fulgores. Céu repleto de vida e de fulgores. Céu repleto de vida. Céu repleto de vida e de fulgores. Que faz da vida a rede de esplendores. Na paz quase integral e absoluta. E absoluta. Considere. Céu repleto de vida e de fulgores. Céu repleto de vida. Céu repleto de vida e de fulgores. 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 Céu repleto de vida e de fulgores.